Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Acaba de chegar essa notícia confirmada. Preta Gil às pressas. Já segue nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Ao som de andar com fé, música de seu pai, Gilberto Gil. Preta Gil compartilhou um vídeo neste domingo, a 13, a caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Que teve seu dia comemorado neste último sábado, a 12. No vídeo seguinte, a cantora mostra já o Santuário. Obrigada por tudo. Nossa Senhora Aparecida agradece à artista, que em outro registro, mostra a imagem da santa pendurada no retrovisor. Em agosto, oito meses após comemorar o fim do tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil anunciou que voltou a fazer tratamento oncológico. A assessoria da cantora foi procurada pelo G-Show e informou que a cantora teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve. Preta publicou um comunicado nas redes sociais explicando que, ao fazer alguns exames de rotina, foi constatada a necessidade de retomar o tratamento, mas adiantou que está bem e recebendo acompanhamento médico. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti